Eita! E pra trás, hein? Abre o bigode da bicha aí, ó Chama no 12 Não, mete 45 Chama! Vamos abrir a estandega S.A. Vamos lá, abre-se Abre o bigode da bicha aí, ó Body sun, body sun, body sun, body sun Ainda tem que te olhar um murinho, né, pai? Por aqui Os DJs que tão arrebentando com a Zézio Onde é, Michel? Grande abraço Vem na santa, vem na santa, vem na santa, vem na santa Vem na santa, vem na santa, vem na santa, vem na santa Vai, DJ Vem na santa, 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 vem na Carretinha atrevida Vem na cebazinha Você curtindo Pra todo o Brasil Sendo em carretinha atrevida Cachoeirinha Tocantins Proprietar nosso parceiro Dá-me pra preze Cachoeirinha Tocantins